O trabalho de um vereador é desempenhar várias funções em benefício da comunidade que representa. Aqui estão os pontos essenciais do trabalho de um vereador e suas obrigações como representante. 1. Representação da comunidade. O vereador é eleito para representar a comunidade em questões locais e defender seus interesses perante o poder legislativo municipal. 2. Elaboração de leis municipais. Como membro do poder legislativo municipal, o vereador tem a responsabilidade de propor, discutir e votar projetos de lei que afetam a vida dos cidadãos em nível local. 3. Fiscalização do executivo. O vereador deve fiscalizar as ações do poder executivo municipal, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados adequadamente e que as políticas implementadas sejam eficazes. 4. Atendimento à população. O vereador deve estar disponível para ouvir os cidadãos, atender suas demandas, receber sugestões e reclamações, buscando soluções para os problemas enfrentados pela comunidade. 5. Participação em comissões e audiências públicas. Os vereadores têm a oportunidade de participar de comissões parlamentares e audiências públicas para aprofundar discussões sobre temas relevantes para a comunidade, bem como contribuir para a formulação de políticas públicas locais. 6. A alocação de recursos. Os vereadores têm influência na definição das prioridades orçamentárias municipais, podendo direcionar recursos para áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, entre outras. 7. Articulação política. O vereador deve estabelecer relações com outros vereadores, autoridades municipais e representantes de entidades sociais, buscando apoio para suas propostas e projetos. 8. Prestação de contas. O vereador deve prestar contas de suas ações aos eleitores, informando sobre seu trabalho, projetos realizados, votações e posicionamentos políticos. No geral, o trabalho de um vereador é servir como elo entre a comunidade e o poder público municipal, trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, legislando, fiscalizando e defendendo os interesses da sua região. Infelizmente, assim como em qualquer cargo público, um vereador também pode cometer erros e agir de forma inadequada. Alguns exemplos de como um vereador pode atuar de forma errada incluem 1. Corrupção. Um vereador pode se envolver em atos de corrupção, como aceitar propinas ou desviar recursos públicos para benefício próprio. 2. Nepotismo. O vereador pode nomear familiares ou amigos para cargos públicos sem critérios objetivos e sem considerar a qualificação adequada, privilegiando interesses pessoais em detrimento do interesse público. 3. Falta de transparência. Um vereador pode agir de forma opaca, não prestando contas de suas ações, não divulgando informações relevantes ou impedindo o acesso dos cidadãos aos seus projetos e atividades. 4. Ausência nas sessões legislativas. Se um vereador faltar frequentemente às sessões da Câmara Municipal sem justificativa adequada, ele estará negligenciando sua responsabilidade de representar a comunidade e participar das discussões e votações importantes. 5. Má conduta no exercício do mandato. Isso pode incluir comportamento desrespeitoso com colegas, falta de ética no trato com a população, utilização, indevida da posição de poder ou uso de linguagem ofensiva. Além disso, um vereador também pode cometer crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas previstas na legislação brasileira. Alguns exemplos desses crimes incluem 1. Peculato. Apropriação ou desvio de bens, recursos públicos ou verbas destinadas ao município. 2. Concussão. Exigir vantagem indevida em razão da função exercida, utilizando o cargo para obter benefícios pessoais. 3. Corrupção passiva. Receber vantagens ou propinas em troca de favorecimentos ilegais. 4. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de sua competência, visando satisfazer interesses pessoais. É importante ressaltar que essas são apenas algumas situações de comportamento inadequado ou crimes que um vereador pode cometer. Cabe à justiça avaliar cada caso e determinar as medidas legais apropriadas para lidar com essas transgressões. 4. Própesa